Fala, meus brothers e minhas sisters! Como que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Se você não me conhece, eu sou Jonas Rocha, criador aqui do Brother Investidor, trazendo conteúdos aqui pra vocês toda semana sobre investimentos, sobre meios aéreos, sobre cartões de crédito, tá? Então já adianto que se você tem interesse nesse conteúdo, você primeiro tem que se inscrever nesse vídeo e também deixar o like, tá? Vamos no conteúdo desse vídeo. O que eu vou falar com vocês? Vou falar com vocês hoje a respeito da rentabilidade das principais contas de pagamentos e investimentos aí do mercado, tá? Então, por exemplo, vou te mostrar quanto que eu vou investir. R$1.000 aplicado no Banco Inter, no Nubank, PicPay, 99Pay, PagBank e Genial Investimentos, tá? Isso é por um período de um ano. Então eu vou fazer a simulação pra vocês aqui, pra vocês terem ideia quais desses aí é os que mais estão rendendo atualmente, atualizado, porque a nossa Selic teve aumento, tá? Em 13,25% ao ano e isso impacta o quê? Os nossos investimentos de renda fixa. Eles sofrem aumentos pra cima quando a nossa Selic aumenta, tá? Então, atualizando vocês, vou mostrar hoje aqui pra vocês na prática quanto que vai render o seu dinheiro R$1.000 nesses lugares. Então, se você tem esse interesse, veja o vídeo até o final que tá topzera. Bom, conforme eu falei com vocês, vou mostrar pra vocês quanto que vai render R$1.000 nesses lugares aqui, tá? Claro que tá na ordem do que menos rende para o que mais rende, tá? O Genial Investimentos é o que mais está rendendo. Então, vamos começar aqui no Banco Inter, tá? Vamos simular um investimento de R$1.000, ele tá rendendo 100% de CDI e a simulação aqui é em um ano, beleza? Quanto que vai render um ano no Banco Inter, investido no CDB ali, rendendo 100% de CDI, vai virar, depois de um ano, R$1.108,40, tá? Aproximadamente, tá? Isso aqui já é líquido, descontando o imposto de renda. Siga na tabela ali do IR regressivo, conforme vocês podem ver na tela aí. Esse IR incide sobre o lucro, mas aqui já está descontado, beleza? Já fiz esse desconto para vocês. O Nubank, ele também R$1.000, ele rende 100% de CDI e durante um ano, quanto que vai virar? Vai virar a mesma coisa aqui do Banco Inter, R$1.000 vão virar R$1.108,40 aproximadamente. A gente tem um PicPay que tá rendendo um pouquinho mais, então R$1.000 durante um ano, ele rende 105% de CDI, tá? E durante um ano ali, o dinheiro aplicado, ele viraria R$1.113,90 aproximadamente, beleza? O PagBank, R$1.000, ele tá rendendo 110% de CDI, ou com liquidez diária, beleza? Em um ano aplicado ali, ele viraria R$1.119,30, tá? Lembrando que todos esses investimentos são investimentos com liquidez diária, que você pode resgatar o seu dinheiro aplicado quando você quiser, fechou? E cara, se você não deixou o like, esse é o momento de apertar o like e também se inscrever no nosso canal, beleza? E já aqui, os dois últimos, os que mais rendem, tá? O 99Pay, ele tem uma particularidade, então R$1.000, rendendo a 220% de CDI durante um ano. Tem um asterisco aqui, tá vendo? No 99Pay, pela questão de uma particularidade dele. Seu dinheiro de R$0 a R$500 vai render 220% de CDI, acima ali, R$501 até R$1.000, vai render 100% de CDI, tá? O 99Pay tem essa particularidade aí, só vai render 220% de CDI até R$500. Então aqui, eu simulei, tá? Eu fiz a média, eu fiz a média ali entre os dois, quanto que vai render até R$500 e depois de R$500 para cima, rende 100% de CDI. Então eu calculei tudo aqui e já vi quanto que vai render durante um ano, tá? R$1.000 vão virar depois de um ano, aproximadamente R$1.173,50. E o último, o campeão, o que mais rende, Genial Investimentos, tá? Inclusive, tem vídeo recente aí da Genial Investimentos, clica aí e dá uma olhada depois para você dar uma entendida como que é o investimento lá, beleza? Ele tem uma particularidade que é apenas 3 meses o seu investimento, e ele R$1.000 aplicados aí durante esses 3 meses, ele rende 220% de CDI, ótimo, excelente rentabilidade, e seu dinheiro R$1.000,00 depois de 3 meses vão virar aproximadamente R$1.056,00. Olha aqui, ele rendeu quase próximos outros aí que rende um ano, ele em 3 meses vai render isso aqui, tá? Então se fosse um ano, ele renderia muito mais, pena que não é, fechou? Então é basicamente isso aqui, se você gostou, se você ficou com alguma dúvida, joga nos comentários que eu te ajudo, tamo junto, até o próximo vídeo.